Por gente importantíssima, se você acha que o PL da Globo foi a pior coisa que você já viu ser proposta aqui, ouça essa agora. Vários já estão divulgando, eu peço para você compartilhar esse vídeo e se mobilizar. Acabou de terminar a sessão da Câmara aqui à noite, amanhã a sessão do Congresso para analisar vários vetos, um deles é o veto 46. O que é o veto 46? Foi o veto do presidente Bolsonaro ainda, que não foi votado pela Câmara nem pelo Senado. E o veto 46, o artigo que está vetado, é o que cria o crime de fake news com prisão de até 5 anos, até 5 anos para quem disseminar supostamente informação falsa. Pior, se o Ministério Público não se pronunciar sobre o assunto, partidos políticos podem entrar contra as pessoas para pedir a sua prisão por disseminação de informação falsa. É o que eu disse no início desse vídeo, se você acha que o PL da Globo é a pior coisa que você já ouviu nesses últimos dias, infelizmente a coisa pode piorar. Amanhã, em sessão do Congresso Nacional, é importantíssimo você pedir para que todos os deputados e senadores mantenham esse veto. Ou seja, impeçam que seja criada uma tipificação de crime de fake news que possa colocar qualquer pessoa que o governo, que o PT entenda estar fazendo uma disseminação de informação falsa por até 5 anos na cadeia. O PT, que é o partido da mentira, que agora diz que não houve corrupção, que tudo aquilo que aconteceu lá atrás, mensalão, petrolão, não existiu, o dinheiro vivo todo que nós vimos, o de brecha, etc, que o Toffoli, inclusive, absorveu a turma toda aí. Isso não aconteceu. Essa turma que mente todos os dias quer ficar responsável por dizer se você está mentindo ou passando adiante informação falsa. É claro que isso é uma forma de calar a população, é uma forma de continuar nessa sanha ditatorial do PT e do Lula e do Supremo e de toda essa turma que está patrocinando esse tipo de legislação. E é por isso que eu digo para todos vocês, mobilize-se, mexa-se. E como eu disse no vídeo anterior sobre o PL da Globo, agora é sobre o veto 46. Mande esse vídeo para todo mundo, compartilhe. O veto 46 precisa ser mantido. Ou seja, deputados e senadores devem manter esse veto para não permitir que a população brasileira possa ser perseguida, inclusive com uma eventual pena de cinco anos de cadeia e, mais absurdo e abjeto ainda, com partidos políticos podendo substituir o Ministério Público na ação penal. Assim, é um absurdo total. Conta comigo, amanhã, terça-feira, já para dizer a data para ninguém assistir esse vídeo, amanhã achar que é quarta. Então, hoje é segunda-feira, 27 de maio. Amanhã, terça-feira, 28 de maio, a partir das 14 horas. Tem sessão no Congresso Nacional para análise de vetos e o veto 46 precisa ser mantido. Pressão em todos os deputados e senadores, pedido para que mantenham esse veto, para garantir que a gente não entre numa ditadura ainda mais pesada do que aquilo que hoje nós já estamos enfrentando no Brasil. Curte, comente e compartilhe.